Olá, pessoal! Vamos gravar sobre as 10 novas competências para ensinar de Filipe Perrenot. Claro que é um resumo, né? E eu pretendo dividir essa aula em três, depois fazer um simulado sobre Perrenot, só com questões dele, né? Mas vamos fazer aqui uma análise. É claro que é um resumo, né? É uma... colocar as ideias principais do autor aqui. Vocês sabem que é extremamente importante você conhecer a obra, né? Então vamos lá. Direto ao ponto. Quais são as 10 novas competências para ensinar? Então isso aqui você tem que saber, tá? Porque isso aqui pode aparecer como pergunta, tá? Então são essas 10 aqui. A primeira, organizar e dirigir situações de aprendizagem, né? Claro, aprendizagem aí, tema central da educação. Dois, administrar a progressão das aprendizagens. Detalhe, nós vamos falar de cada uma delas, né? Na aula de hoje nós vamos falar da 1, da 2 e da 3 e de alguns detalhes. E depois, na aula 2, da 4, da 5 e da 6 e da 7, né? E depois na última, 8, 9 e 10. Aí as duas aulas eu vou dividir de acordo com o tempo aí, né? Vamos ver. Pode ser que eu faça uma mudança. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. Vamos entender o que é isso. Quatro, envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. Cinco, trabalhar em equipe. Seis, participar da administração da escola, tá vendo? Trabalho em equipe. Então, se você pegar o perrenô, muito do que eu falo do DNA da educação, tá nele, tá aqui, né? Então, participar da administração da escola, trabalhar em equipe, informar e envolver os pais no sete. Oito, utilizar novas tecnologias. Nove, enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. E dez, administrar sua própria formação contínua. Atenção nisso aqui, né? Administrar sua própria formação contínua. Então, temos aqui as dez novas competências para ensinar. E essas você tem que saber. Agora, vamos ver uma questão já, né? Já vamos para uma questão aqui, ó. Dez competências para ensinar. Uma parte da nossa vida mental consiste em pensar no que vamos fazer, no que fazemos, no que fizemos. Todo ser humano é um prático reflexivo e insiste nisso para convidar a uma reflexão mais metódica, que não seja movida apenas por suas motivações habituais, angústia, preocupação de antecipar, resistência do real, regulação ou justificativa da ação, mas por uma vontade de aprender metodicamente com experiência e de transformar a sua prática a cada ano. Perrenou, tal, 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 né? Aí aqui dá uma referência. Esse trecho faz parte do livro Dez Novas Competências para Ensinar, de Filipe Perrenou, que propõe um inventário das dez grandes famílias das competências que contribui para redefinir a atividade docente. A família da competência proposta perrenou que representa o trecho acima citado, né? O trecho citado acima é. Então, está falando desse trechinho aqui, né? Só para vocês verem como que a banca pode perguntar. Fábio, mas você nem comentou ainda. Mas essa é uma questão mais de interpretação, né? Então, vamos lá. Aqui está falando de trabalhar em equipe, aqui está falando de reflexão, né? Está falando de você pensar a vontade de aprender metodicamente, né? Então, é uma questão que você não precisava ainda ter conhecimento, porque é uma questão mais interpretativa, tá? Isso, estamos falando de trabalhar em equipe? Estamos falando de enfrentar os dilemas éticos da profissão aqui? Estamos falando de administrar a sua própria formação contínua? Estamos falando de participar da administração da escola? Ou estamos falando de administrar a progressão das aprendizagens, tá vendo? Essa questão aqui daria para você responder. O que ele está falando? Pensar no que vamos fazer, no que fizemos. Todo ser humano é prático, reflexivo, né? Mais por uma vontade de aprender metodicamente, com experiência, e transformar a sua prática a cada ano. Nós estamos falando de quê? Hein? O que você respondeu? Gabarito, letra C, ó. É administrar a sua própria formação contínua, né? Então, está falando aqui, ó. Aprender metodicamente, transformar a prática a cada ano, né? Não está falando de administrar a progressão das aprendizagens, de alunos, nem de dilemas éticos. Então, essa aqui, gabarito, letra C, de casa, tá? Então, muita atenção nisso. Aí vamos para a primeira, né? E aí, como vocês viram, são competências. E aí, elas se desdobram em várias situações. E nós vamos falar aqui da primeira, que é organizar e dirigir situações de aprendizagem. Então, ele coloca aqui, ó. 1.1, né? Conhecer os conteúdos a serem ensinados e sua tradução em objetivos de aprendizagem. Então, aí ele vai fazer aqui, né? Isso aqui, claro, é um resumo da obra e tal. Então, aqui, alguns detalhes importantes, ó. Relacionar os conteúdos com os objetivos e as situações de aprendizagem. Dominar os conteúdos com suficiência e fluência para construí-los em situação aberta ou em tarefas complexas. Então, assim, essa relação do conteúdo com a situação de aprendizagem é importante. E o domínio desse conteúdo. Porque se você vai se propor a criar uma situação de aprendizagem e você não domina aquele conteúdo, isso não é bom. Então, é preciso você dominar aquele conteúdo para você ser ali um mediador importante entre a informação e para que ela se transforme em conhecimento. Os saberes e o saber fazer são construídos em situações múltiplas e complexas. Cada uma delas dizendo a respeito a vários objetivos, disciplinas, né? Então, os saberes, você pode, de diversas formas, ensinar, né? Tem várias formas, várias possibilidades aí para você transformar aquilo que eu falei em informação, em conhecimento. Explorar acontecimento e interesse dos alunos para favorecer a apropriação ativa e transferência dos saberes. Então, muitas vezes, os alunos trazem temas importantes, temas que são da curiosidade deles. E é muito... isso se dá, às vezes, por questões da própria sociedade. O que está acontecendo na sociedade, aquilo que é extremamente importante, relevante, e acaba tendo um impacto sobre as pessoas e você tem que explorar isso para poder produzir conhecimento. Vamos dar um exemplo. No dia 11 de setembro, lá das Torres Gêmeas, no outro dia a escola fervia disso. Não há como você não falar disso, você explicar. E ali você tem uma série de possibilidades de explorar o conhecimento, de falar sobre cultura, de falar sobre conflitos, de falar da situação da Palestina, de falar dessa questão religiosa, da luta, da luta do território, enfim. Das divergências do povo israelense com o povo palestino, da questão dos americanos, enfim. Dá para você explorar muito. Estou dando um exemplo. O coronavírus também tem temas que, às vezes, os alunos trazem ou da sua comunidade, que são importantes que você, de alguma forma, incorpore isso à produção de aprendizagem, né? Às vezes, você fala assim, ah, eu não posso fugir do meu planejamento. Gente, planejamento não pode ser algo fechado, né? Não pode ser algo que não abra possibilidades. Até porque o conhecimento, ele, de repente, surge um tema muito interessante que é bom para ser debatido, explorado e que vai gerar conhecimento e interesse. O professor deve saber identificar noções núcleo, né? Aimee Rioux, acho que é, acho que é francês, 1989. Ou competências-chave, PNOR, para organizar as aprendizagens, orientar o trabalho e estabelecer prioridade, né? O que você quer com aquela atividade desenvolver? Qual situação, qual competência você quer desenvolver com aquilo? O que você busca com aquilo para que você possa ter uma situação de aprendizagem mais eficaz, né? Vamos dizer assim, tá? Então, esse é o 1.1, hein? O 1.2, trabalhar a partir das representações dos alunos. Estamos falando aqui só de situações de aprendizagem, tá? Então, uma boa pedagogia não ignora o que os alunos pensam e sabem. Então, já falamos disso, né? Nós podemos ignorar aquele conhecimento prévio que os alunos trazem já da vida, da sociedade, da sua vivência. É errado trabalhar a partir das representações dos alunos para seguir as desvalorizar, né? Então, ah, o aluno falou, professor, essa música aqui, ó, trouxe uma música aqui dos racionais, tal. Aí o professor fala, deixa eu ver. Aí fala, ó, essa música aqui, daqui a pouco, essa música é uma porcaria, né? Essa música não presta, só fala besteira. E aí o que acontece? Você está desvalorizando aquilo que o aluno trouxe. Agora, o que você pode fazer é debater, né? Pega uma música, discutir as questões, talvez, da violência, da extrema sexualidade, da desvalorização de algumas, de gênero, da mulher, né? Então, você pode abrir um debate sem desvalorizar, mas fazendo refletir sobre as coisas, né? Então, é uma nuância, assim, ah, mas tem música que é muito, é, fala palavrão. Aí você tem que também limitar, falar, ó, essa música aqui, né, é inadequada, porque nós, né, tem muito palavrão, muito palavrão, muito contexto sexual, então, né, não é adequado para a idade, enfim. Mas sempre procurar explicar. Então, é errado você trabalhar com alunos, traz um negócio e você desvaloriza. Ah, isso aí é uma porcaria, isso aí não vale nada. Bom é isso aqui, ó, Chico Buarque. Aí você coloca as coisas que você gosta sobre as coisas do aluno. Sendo que o importante é você ampliar. Traz uma música do Chico, para eles conhecerem, do Caetano Veloso. Traz um clássico, traz uma coisa. Mas também utiliza as coisas deles, né, a gente na educação tem que sempre procurar ampliar horizontes, né? Então, inclusive, para nós conhecer também quais as músicas que eles estão, também a gente está, de certa forma, ali valorizando e ampliando a nossa informação sobre a sociedade. Resta trabalhar a partir das concepções dos alunos, dialogar com eles, que é isso que eu estou falando aqui, né, o diálogo é uma palavra-chave quando você vai fazer concurso. Diálogo. Aparecer o diálogo, você fazer com que sejam avaliadas para aproximá-las dos conhecimentos científicos a serem ensinados. É construir ponte, né? Então, eu sempre falo assim, ah, o aluno, eu já vi vários projetos sociais, né, na Heliópolis, aqui em São Paulo, lá em Paraisópolis, projetos sociais fantásticos, música, teatro. Então, a gente está fazendo ponte, né? Não está rompendo ali, está pegando e trazendo conhecimento deles para fazer uma travessia ali. Porque ele tem que ter oportunidade de conhecer também esses conhecimentos outros, né? Outros conhecimentos, além do seu círculo. Todo mundo tem, né? Nós também. Temos que ampliar a nossa cultura. Nossa cultura, assim que eu digo, todo mundo tem cultura. Mas, estou falando assim, nossa cultura geral, né? De conhecimento de outros povos, de outras literaturas. E, às vezes, a gente fica muito centrado ali no cinema americano, no que é massificado. E a gente tem que procurar ampliar. Não só ler aqueles livros que estão na moda, mas ler também outros livros, né? E existem coisas fantásticas da literatura chinesa, da literatura africana, da literatura do leste europeu, né? Então, que muitas vezes não estão, assim, na mídia, né? Então, certo? Trabalhar, 1.3. A partir dos erros e dos obstáculos à aprendizagem, né? Então, isso serve até para você que faz concurso. Trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos. Então, outro dia me perguntaram. Ah, eu tenho dificuldade em matemática. Como é que eu tenho que fazer em matemática? Olha, primeiro é aquilo que ele fala aqui, ó. Aprender não é, primeiramente, memorizar. Retocar a informação. Mas reestruturar o seu sistema de compreensão do mundo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar assim. Não pensar que você tem dificuldade em matemática. E trabalhar esse obstáculo. Ou seja, você tem que pegar, fazer exercícios. Faça exercícios mais fáceis, né? Procure ver se a base, sua base matemática não está ruim, né? Então, você tem que saber. Ó, dividir com vírgula. Ou trabalhar com fração. Se você não sabe isso, volta na base. Volta na base. Identifica quais são os seus erros e trabalha isso. Eu tinha muita dificuldade em matemática no concurso. Comecei a fazer isso. Então, regra de três, né? Aprender a fazer uma regra de três. É importante. Então, é dessa forma. O erro serve para a gente identificar quais são os nossos pontos vulneráveis, né? E a gente... O aluno também... Isso para o aluno. O Perrenon está colocando aqui. E aí, a partir disso, você vai trabalhando. A didática das disciplinas interessa-se cada vez mais pelos erros e tenta compreendê-los antes de combatê-los, né? O erro não é ruim, gente. Por quê? A partir do erro, você sabe aonde você está tendo o obstáculo. Então, exemplo. Vou voltar aqui na matemática. Eu ia fazer alguns exercícios. Eu falava assim... Nossa, eu pensei certinho no exercício. Mas sabe onde eu errei? Eu não sabia dividir por vírgula. Com vírgula. Aí eu falei... Hum... Tem que equacionar isso. Isso era um problema de base. Então... Opa! Eu não sei multiplicar a fração. E aí eu até pensava certo. Mas na hora de multiplicar a fração, de fazer alguma coisa com fração, me enrolava todo. Então, eu tenho que voltar lá na base. Como é que faz com fração? Como é que... É assim. Não vamos combater o erro. Tá? E o outro erro é você querer começar com problemas muito difíceis. Então, pega a prova lá da BUNESP e sai fazendo. Calma. Pega os mais fáceis. Aquele... Procura ajuda com algum colega que fala... Esse aqui é fácil. Faz aqueles mais simples. Depois... Até para você ganhar... Aquilo que eu falo... Motivação. Que é você... Opa! Consegui fazer esse. Aí você vai fazendo o outro. Se não, você começa no difícil. Aí você já... Já firma o pensamento que realmente você não sabe matemática. E isso não é correto. A Stolf propõe que se considere o erro como uma ferramenta para ensinar. Um revelador dos mecanismos do pensamento do aluno. Então, o erro identifica como que ele pensou e o que ele errou. Que ponto ali que ele deu aquela... Opa! E aí a gente descobre a linha de raciocínio. E lógico, fica mais fácil trabalhar para você transformar essa linha de raciocínio numa linha de raciocínio que lhe produz aprendizagem. O que lhe produz aí você resolver situações... Como exemplo, a matemática. 1.4. Construir e planear dispositivos e sequências didáticas. Então, sempre importante é você fazer uma espécie de planejamento do que você vai fazer. Do que você quer ensinar e aonde você quer chegar, né? Então, uma situação de aprendizagem insere-se num dispositivo e numa sequência didática na qual cada tarefa é uma etapa em progressão. Então, existem etapas para você... Não adianta você pegar e querer assinar uma coisa que está muito à lei se você nem... É aquilo que eu falei da matemática, da base, né? Você está querendo resolver coisas aqui, mas que o teu problema não é aqui. O teu problema é na base. O teu problema não é entender o problema. O teu problema está que você não sabe resolver equação com... Aí você não sabe resolver com fração, dividir com fração. Aí, né? Precisa resolver isso, tá? Então, muitas vezes é isso, né? Claro que, às vezes, você está tendo alguma outra dificuldade. Mas é preciso identificar isso. O dispositivo depende dos conteúdos, do nível dos alunos, das opções do professor. A competência consiste na busca de um amplo repertório de dispositivos e de sequências de aprendizagem e na identificação do que elas as mobilizam e ensinam. Então, exatamente isso. Quanto mais amplo... E essa palavra está no DNA da educação... Amplo o seu repertório, melhor. Exemplo da matemática. Quanto mais amplo o seu repertório na matemática, melhor. Por quê? Uma das dificuldades que eu tive foi que eu aprendi com uma forma assim. Só existe esse jeito de fazer. E aí era uma grande dificuldade, tá? Então, quando a gente amplia o nosso olhar, que a gente aprende novas formas de fazer, né? Novos repertórios, a gente evolui, tá? 1.5. Envolver os alunos. Desculpa pelas atividades. É que eu peguei de um texto em português, de Portugal, né? E às vezes fica essas... E aí eu não... Projectos também. De pesquisa em projetos, né? De conhecimento. O mais importante, né? Permanece implícito porque uma sequência didática só se desenvolve se os alunos aceitarem e tiverem realmente vontade de saber. Que é outra coisa, né? Você pode montar uma sequência didática e ela não funcionar com aquela turma, né? Então, você tem que mudar, certo? Você tem que fazer uma administração aí diferente. Olha, não rolou aquilo que eu pensei que ia funcionar. Então, altera-se a sequência didática, que também não pode ser lá uma coisa estática, né? Estático não combina com o DNA da educação. A dinâmica de uma pesquisa é sempre simultaneamente intelectual, emocional e relacional. E aqui está falando de atividade de pesquisa porque estimula o conhecimento, o projeto de conhecimento, estimula a curiosidade e isso é extremamente importante. E aí ele fala, ó... Estimula, né? O intelectual, o emocional, o relacional. Daí o delicado equilíbrio entre a estrutura didática, a estruturação didática e a dinâmica da turma. A competência passa-se pela arte de comunicar, seduzir, encorajar, mobilizar, envolvendo-se como pessoa. Então, são fatores importantíssimos. Comunicação, certo? Sedução, né? Sedução no sentido de você conseguir fazer com que as pessoas se mobilizem, né? Se encorajem para aprender. É um pouco o que eu tento fazer aqui com o pessoal dos concursos. Eu falo, ó... Não desanima. Tem que ter motivação. Você tem que estar animado. Você tem que... O teu momento vai chegar. Traça a meta. Porque se você não faz isso, a pessoa que não está encorajada, não está seduzida para fazer concurso, ela vai lá fazer a prova. Simplesmente, sem nenhuma vontade, achando que não vai dar certo. Então, isso já cria um monte de barreira. Isso já te influencia, quando ele fala aqui no emocional, influencia já na sua ação ali, no seu cognitivo, durante a prova. Diferente de uma pessoa que está mobilizada, está com vontade, está querendo, né? Está buscando. E aí vamos aqui para o segundo item, né? Administrar a progressão das aprendizagens. Então, 2.1. Conceber e administrar situações problemas, né? Situações problema ajustadas ao nível e às possibilidades do aluno. Características de uma situação problema. Constituir um obstáculo para a turma. Um desafio, né? Então, como eu falei, eu estou usando aqui um texto do português de Portugal. Utilizar... cria um desafio. Às vezes, desafios são estimulantes, né? São estimulantes. Eu estou, inclusive, pensando na pré-escola, eu criar o desafio do diretor, né? Aí faz uma premiaçãozinha. Por quê? Para você... um mimo, né? Dar um mimo. Para você estimular as pessoas a pensarem uma situação, um problema, uma questão que envolva raciocínio lógico, que envolva estudo de uma situação concreta, hipóteses também, né? Então, às vezes, você fazer um projeto de pesquisa, um trabalho sobre determinada situação que é próximo deles, né? Sobre o lixo, sobre... Mas uma coisa interessante, um verdadeiro enigma para ser resolvido, né? Também interessante. Necessidade de usar instrumentos com vista à resolução. Você mobilizar ali elementos do seu conhecimento. Oferecer resistência suficiente. Situar-se na zona de desenvolvimento proximal, aqui, do Vygotsky, né? Teoria do Vygotsky, aqui, sobre desenvolvimento proximal. Aquilo que... também você tem que estar ali, né? Tem que ter alguns elementos para você chegar naquela resposta. Antecipação dos resultados precede a busca. Debate científico dentro da classe. A validação da solução é feita conjuntamente e não pelo professor. Isso é importante. Por quê? O professor chega lá e bota a resposta na lousa. Acabou, né? Aí, o que é importante é construir. E perguntando... Ah, e partir daqui? Como é que vocês fariam? Olha, vamos pensar aqui. Vamos pensar junto. E aqui? O que é isso? Tal. Outro dia eu dei um de lógica lá. Que era Jairo, Joelson, Jailson, não sei o quê. E tinha que falar qual era a ordem que eles nasceram. Depois eu coloco aqui para vocês também. Então, você pensar. Você tem que ir ali e desenvolver. Hum, como é que eu vou fazer isso? Vou criar uma tabelinha? Eu, por exemplo, como é que eu resolvi isso? Eu crio uma tabelinha e falei... Bom, vamos lá. Mais novo, mais L. Aí eu tinha as informações. Eu falei... Ah, então esse não pode ser o mais L. E esse não pode ser o mais novo. Já marcava lá. Esse não pode ser o mais L. Esse não pode ser o mais novo. Portanto, esses dois estão fora. Aí falava tal. Ah, esse aqui se é mais L que esse. Então, esse aqui também não é o mais novo. O mais L. E anulando, né? Até chegar no mais L. Aí eu colocava assim. Bom, resolvi. O mais L é isso. Então, agora eu só tenho quatro para pensar. Aí eu ia... Fiz uma tabelinha e fui resolvendo. Pode ser resolvido de outras maneiras? Sim, pode ser resolvido de outras maneiras. Tá? Reexame coletivo do caminho percorrido da consolidação dos procedimentos para projetos futuros. Tá? Então, é uma parte bem interessante aqui, né? Para você administrar a progressão das aprendizagens. Utilizando aqui, ó, Vygotsky também, né? Que é aqui a teoria do desenvolvimento proximal, tá? Que é você aí buscando, né? Com elementos você vai... O aluno está quase ali. Aí você vai, ó... Pode trabalhar em duplas, grupos, que ajudam também a levar os alunos a esse conhecimento. Certo? Então, é bastante interessante. 2.2. Eles adquiriram uma visão longitudinal dos objetivos do ensino. Aqui seria uma visão, vamos dizer assim, a longo prazo, né? Cumprida, né? Dos objetivos do ensino. A massificação e a urbanização generalizaram as classes de um único nível com prejuízo da visão longitudinal dos objetivos programáticos. A longo prazo, vamos dizer assim, né? Felizmente que nem todas as escolas funcionam assim. Fala e se lidando a construção de estratégias e ensino-aprendizagem a longo prazo. Não se pode pretender que os alunos alcancem no ano a capacidade de ler, escrever, refletir, né? Ó o novo português aqui. Argumentar, expressar-se pelo desenho, pela música, cooperar, realizar projetos. Tá? Então, essa ideia, às vezes, muito de curto prazo que a educação tem. Ah, tem que aprender a ler em tal ou tal ano, né? Então, calma. Tem que sair do primeiro ano já lendo, escrevendo e... Calma. Às vezes, as crianças têm o seu tempo. E aí, as teorias psicológicas, né? As teorias psicogenéticas, elas nos ajudam a entender isso. Nem toda criança tem esse prazo. Vem com esse chip. Ah, em um ano eu vou aprender a ler e escrever. Não é assim, tá? Para resolver essa insuficiência, é fundamental o trabalho em equipe, tá? Equipa é Portugal, né? Entre os colegas que ensinam vários níveis, né? Então, importante aí o trabalho conjunto, o trabalho de grupo. O verdadeiro desafio é o domínio da totalidade da formação em um ciclo de aprendizagem. E, se possível, de todo o ensino básico. Então, é por isso que muitos sistemas de educação hoje se organizam em ciclos de aprendizagem, tá? Então, ciclo um, ciclo dois. Porque não é um ano determinado. É um ciclo, né? A que depois daquele ciclo se espera que tenha se atingido tais competências, tais habilidades, tá? Então, também isso faz parte da pedagogia contemporânea aí. 2.3. Estabelecer laços com as teorias subjacentes às atividades de aprendizagem. Aquilo que eu falo é... Prática sem teoria é prática vazia, né? É importante a teoria e a prática andarem de mãos dadas, tá? Por quê? A teoria ajuda a gente a clarear muitas coisas que, às vezes, a gente, na prática, não percebe. E a prática ajuda, muitas vezes, a nos buscar ali elementos na teoria e até clarear para nós algumas questões teóricas, tá? Então, é importante isso. As atividades de aprendizagem são escolhidas em função de ter uma teoria científica ou ingênua, pessoal ou partilhada. Saber escolher e modular as atividades de aprendizagem é uma competência essencial que supõe um bom conhecimento dos mecanismos gerais do desenvolvimento e da aprendizagem, não isoladamente, mas em cooperação com os colegas. Então, eu, por exemplo, dei aula de Excel, certo? Como professor de informática. E eu percebia que os alunos, eles até entendiam as questões de Excel. O que eles não entendiam era a questão matemática. E aí, eu tive que fazer o quê? Ó, ensinar matemática, porcentagem, né? Por quê? Tinha problemas de porcentagem em Excel, que eles até... Mas aí, onde eles paravam? Professor, eu não sei fazer porcentagem. Então, era uma dificuldade. E aí, você tem que modular. Ó, eu vou ter que recuar aqui, vou ter que mostrar uma coisa para partir para outra. Não adianta eu querer montar planilha de porcentagem em Excel, se o aluno sabe o que é porcentagem, certo? Então, isso é importante. Então, a gente tem que ir modulando, escolhendo aí as nossas... E a forma didática que a gente vai fazer. 2.4. Observar e avaliar os alunos em situações de aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa, tá? Importante essa palavra aqui, ó, formativa. Nada substitui a observação dos alunos no trabalho quando se quer conhecer as suas competências. Por isso que a gente fala, observação é muito importante do desenvolvimento do aluno. É claro que isso, em salas lotadas, com muitos alunos, cria uma dificuldade. Mas a observação é muito importante. A primeira intenção é formativa e deve contribuir para levar o aluno a aprender melhor e a ter uma melhor percepção do seu trabalho, certo? O professor deve estimular a autoavaliação, a avaliação mútua, a metacognição. Professor, o que é metacognição? Gente, metacognição é você pensar, assim, em poucas palavras, né? Porque é uma palavra que tem muitas coisas para dizer. é você pensar, refletir sobre o desenvolvimento da aprendizagem. Como, né, você está aprendendo, amigo, como. É pensar sobre o aprender, né? Pensar sobre o aprendizado. É a metacognição. Então, quando a gente fala de estimular a autoavaliação, é porque o aluno faça uma reflexão, se ele aprendeu, se ele ainda não aprendeu, avaliação mútua, né? Ter uma percepção da classe para reorientar o ensino. Enfim, certo? Então, tudo isso é importante. 2.5. Fazer balanços periódicos de competência e tomar decisões de progressão, tá? Operalização de várias formas de trabalho, de regulação do percurso individual de cada aluno. Saber constantemente onde se encontra cada aluno e regular o seu percurso de acordo com isso. Aqui é objetivos mínimos, tá? Comeu a palavra aqui, né? Operalicionalização, então, é você saber lá o percurso, onde está cada aluno, regular aquele percurso para cada aluno, de acordo com o que ele está aprendendo, onde ele está. Então, a gente precisa ter esses balanços periódicos aí para tomar algumas decisões. É ter o raio-x ali da sala, né? É muito importante você saber isso. Conceber... Aí vamos para o item 3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. Professor, o que é isso? Vai criar diferença? Não. Vamos entender aqui o que o perrenou quer dizer. 3.1. Administrar a heterogeneidade no âmbito de uma turma. Veja. A pedagogia contemporânea, as leis no Brasil, valorizam o quê? A diversidade. Tá no DNA. Valorizar a heterogeneidade, a diversidade, as múltiplas questões. Ou seja, não é transformar todo mundo em igual, né? Formar ali... Lembra o clipe do Terwall? Do Pink Floyd? Se você não viu, assista. Porque ali a crítica deles é assim, é que todo mundo sai, né? Na educação, um edô de carne para sair todo mundo igualzinho ali, né? Não. É valorizar a diferença. Mesmo as turmas organizadas em torno de alunos da mesma idade não são verdadeiramente homogêneas, né? Devido às disparidades nos seus diferentes níveis de desenvolvimento. E aqui quem já atua na escola sabe disso. Turma nunca é homogênea, né? Turma é sempre diferente. Às vezes você tem uma turma e fala, nossa, a turma aqui é bem equilibradinha, né? Bem parecido os perfis e tal. Mas não é igual, né? Agora tem disparidades aí. Aluno que está, assim, num nível de desenvolvimento muito bom e outro que está ainda precisando avançar mais. Quando o professor assume a heterogeneidade, a primeira tentação é a de formação de grupos homogêneos, né? Ou seja, você querer botar os bons com os bons, né? Mas essa é uma solução a que só se deve recorrer pontualmente. Devendo ser prioridade e cair nos grupos heterogêneos. E aí, aqui tem a questão do Vygotsky, né? Você colocar alunos, um aluno que sabe com um aluno que não está no mesmo patamar de desenvolvimento. Para que eles troquem informações, para que, né? Então, quando você monta o grupo só de gente que está ali e o grupo, né? Isso é uma tendência que acontece na escola. E aí a gente precisa quebrar isso, tá? O importante numa pedagogia diferenciada é criar dispositivos múltiplos, não baseando tudo na intervenção do professor. Para isso, pode optar por... E a linha I aqui, um, né? Utilizar planos semanais, propor tarefas autocorretivas, utilizar software interativo, organizar o espaço de aula em oficinas entre os quais os alunos circulam. Então, ele está dando aqui algumas alternativas de pedagogia diferenciada. Então, o plano semanal, né? Que é... Por isso que ele é dinâmico, para você fazer as tarefas autocorretivas, software interativo, porque ele defende o uso das novas tecnologias, tá? E o espaço em aulas de oficinas, né? Então, trabalhar ali com diversas questões e os alunos irem circulando ali entre as diversas propostas de aprendizado colocado. 3.2. Abrir e ampliar a gestão de aula para um espaço mais vasto, tá? Então, é aquilo que eu falo, desemparedar os alunos. Utilizando apenas as quatro paredes da sala de aula, poucos professores poderão fazer milagres. Não é possível encontrar aqui e ali um novo frenê e inventar sozinho uma pedagogia diferenciada, ativa, cooperativa e adequada aos seus alunos. Então, a sala de aula, por si, ela já é limitante, né? Então, e aí não tem que inventar uma nova pedagogia. Você tem que trabalhar com as experiências já acumuladas, os conhecimentos que já existem aí na pedagogia e, claro, utilizar isso. Às vezes o professor fica querendo, né? E, às vezes, menos é mais. As soluções são mais simples do que a gente espera. Então, às vezes, a gente coloca uma grande expectativa e fala assim, Nossa, se eu tivesse um computador 3D, aí a gente começa a colocar coisas... E, às vezes, existem situações simples, fáceis e que dão muito resultado. Parece mais sensato convidar os professores a juntar as suas forças a nível local para conceber a diferenciação a várias escalas, turmas, anos. Organizar a aprendizagem em ciclos de atividade, conceber espaço de formação, tempo, recursos, forças, imaginação, que reagrupem a aprendizagem dos alunos. Então, a troca de informações, de experiência, é muito importante para os professores e experiências que dão certo em outros ambientes, né? As equipes, né? Aqui equipas, de novo. Pedagógicas que se lançam nesse desafio começam por gastar o tempo com problemas de organização e aprender a negociação e a cooperação, reencontrando pontos de referência e fazendo recair as suas definições na definição de estratégias de ensino. Aprendizagem que vão de encontro ao dos problemas dos alunos, tá? Então, isso é importante também, esse trabalho de equipe. 3.3 Fornecer apoio integrado, trabalhar com alunos portadores de grandes dificuldades. Então, o desempenho dos professores de apoio e experiência traduz-se saber observar a criança na situação. Então, é muito importante a questão da observação, que vocês já viram aí citada várias vezes. Dominar o procedimento clínico. Clínico aqui no sentido de observar, agir e corrigir, tá? Não é clínico de diagnóstico, não, tá, gente? É observar, agir e corrigir. 3. Saber construir situações didáticas a partir do aluno. Então, não é aqueles modelos prontos que você traz, é a partir daquela realidade que situação didática eu vou construir. 4. Saber negociar, explicitar um contrato pedagógico. 4.4 5.4 Conflito faz parte da vida, faz parte do processo, faz parte a rejeição, faz parte disfunções que aconteçam. Isso tudo faz parte. E o que você tem que fazer? Trabalhar isso. Estar consciente dos riscos que se corre e se faz correr numa situação de atendimento. ter domínio dos aspectos afetivos e relacionais, saber levar em conta a diferença e o ritmo do aluno, ter boas bases de psicologia social e refletir sobre a ação. Então, isso aqui para alunos portadores de grandes dificuldades, certo? Então, a gente está falando aqui de uma situação que acontece real na escola. E aí que você precisa lidar com isso. Seria maravilhoso se todo aluno fosse assim, aquele aluno do nosso sonho, né? Aquele aluno que responde, que faz tudo, que questiona, mas que é um questionamento sempre educado, sempre com reflexão. Então, mas nem todos são assim, por isso que nós falamos das particularidades, das singularidades, da heterigênea... Eita, não vai sair a palavra, né? Dos alunos heterogêneos, das questões de diferença que existem entre vários e que a gente tem que trabalhar. 3.4. Desenvolver a cooperação entre alunos e certas formas simples de ensino mútuo. Os alunos podem se formar, podem formar-se mutuamente, sem que um deles assuma o papel de professor. Basta envolvê-los numa tarefa cooperativa. A cooperação também é uma palavra que aparece muito aí no DNA. E olha só, não se aprende sozinho o verdadeiro desafio em inventar tarefas que impõem uma verdadeira cooperação. E por que, gente? Por que o Perrenau está falando isso? Porque a vida, a gente não vai fazer nada sozinho. A gente trabalha, tudo que a gente faz exige aí uma articulação, uma cooperação, né? Na sociedade, a gente tem que preparar o aluno para a vida. E aí, se o aluno não aprende a cooperar, ele vai ter dificuldades na sua vida em sociedade, na sua vida do trabalho, na sua vida onde ele quer que esteja. Porque a cooperação é um item extremamente importante. Toda pedagogia diferenciada exige a cooperação ativa dos alunos, implantar instituições internas, aprender a democracia e arregular o trabalho coletivo. São pontos essenciais. Por quê? Nós vivemos uma sociedade democrática, temos que aprender a respeitar as escolhas da maioria, certo? Podemos não concordar, mas devemos aprender essa situação, que nem sempre as nossas vontades, os nossos desejos, eles vão estar colocados. E a gente precisa entender isso, precisa entender a opinião do outro. Eu já tive alguns quatro, cinco comentários questionando uma coisa que eu falei e tal, mas questionando de uma forma quase querendo me impor que eu faça de uma forma diferente. E aí é essa nuance que a gente precisa ter nas palavras, né? Olha, professor, como sugestão, eu queria... Ou se eu vi que o senhor colocou uma opinião política, né? Enfim. Até porque a educação não é isenta. Paulo Freire já dizia isso, o Perno também. Aí nós vamos... não existe isenção. Isenção não existe. Neutralidade, existe formas. Por exemplo, eu gosto muito do que o Perno pensa, concorda quase com tudo que ele fala, né? Então, assim, são situações de visões políticas, né? De visões de mundo, de educação, de... Então, a gente tem visão e algumas coisas eu vou concordar, outras coisas eu vou discordar, enfim. Mas o meu objetivo aqui é que você passe no concurso. E para isso, você tem que ter essa mente aberta, de ouvir pensamentos, de ouvir opiniões, porque senão isso vai lhe atrapalhar na hora de responder questões. Porque às vezes as pessoas levam suas concepções pessoais e querem responder de acordo com as suas concepções pessoais. Quando se está perguntando sobre o Perno, Perno, ah, eu não concordo com o Perno, aí você vai responder de forma diferente? Não, você tem que responder de acordo com o Perno, tá? Conhecer o pensamento de um autor não significa concordar com ele, mas significa que para até fazer uma crítica, eu tenho que conhecer. E é isso que ele está falando aqui, ó. Nós temos que aprender a democracia, regular o trabalho coletivo, respeitar o pensamento do outro, certo? E a gente termina por aqui esses três itens. Aí depois nós vamos já começar a outra aula com algumas questões, né? Para vocês responderem. E depois a gente vai fazer aí os outros itens, o quatro, o cinco, o seis, talvez o sete, tá? Se não ficar muito longo o vídeo, a gente faz o sete. E depois termina num terceiro vídeo, o oito, o nove e o dez, tá bom? Grande abraço, até a próxima.